Estou solicitando Um novo tipo de serviço Penso em ruínas e desejos Penso em mortes e anseios Eu mereço este trono Eu mereço este trono Não Não Eu mereço este trono Eu mereço este trono Eu mereço este trono Não Não Estou solicitando Um novo tipo de serviço Penso em ruínas e desejos Penso em mortes e anseios Penso em mortes e anseios Eu mereço este trono Eu mereço este trono Eu mereço este trono Não Não Eu mereço este trono Eu mereço este trono Eu mereço este trono Não, não, eu mereço este trono, eu mereço este trono, não, não.